O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Estatelaibus e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os tofébias, e vendou a vossa cabeça, que são os videns. Toda visão já se mostornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, E ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele responde, não sem ler. O Senhor disse, E o Senhor disse, O Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, me alegro, Pai, por estar diante da Tua Palavra. Me alegro e temo e tremo, Senhor, por ser responsável, Deus, por compartilhar as sagradas letras diante do Teu rebanho, diante das Tuas Ovelhas. Te pedimos que o Teu reação do Espírito possa trazer iluminação nos nossos olhos espirituais. Possa tirar, Senhor, toda a venda espiritual, para que enxerguemos, meu Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, que haja um despertamento espiritual na igreja. Que nós possamos, meu Senhor, absorver, meu Pai, saímos eternamente convintos, Senhor, de que necessitamos ser adoradores e não religiosos, Pai. Em nome de Jesus, que longe de nós esteja, Senhor, qualquer sentimento, Senhor, de religiosidade vazia, Pai. Em nome de Jesus, acha que cada um de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Amém? Temos aqui um texto profundo, irmão. Os profetas aí, de capítulo 29. Deus está se dirigindo ao povo de Deus, ao povo judeu, ao povo de Judá especificamente. Você sabe que o povo judeu é um povo extremamente religioso. Se você estudar a história de Israel, você vai perceber, você vai notar que de tempo em tempo Deus levantava profetas para exortar o povo, para guiar o povo nos caminhos do Senhor, para dizer ao povo que deveriam deixar de ser religiosos, para se tornarem verdadeiros adoradores, servos do Senhor. E hoje estamos vivendo uma época onde muitos que frequentam as igrejas evangélicas são extremamente religiosos, extremamente religiosos. Eles cumprem com as suas obrigações religiosas. Mas, irmão, eles não conseguem ser amigos de Deus, não conseguem desenvolver uma comunhão plena com o Senhor. Religioso, irmão, muita gente pode ser. Vou te dar um exemplo. Tem gente que consegue ser eximista fiel. Ela está dizendo na igreja, está no seu tízimo, né? Para contribuir financeiramente na igreja dela. Mas ela é uma convertida. Pode isso acontecer, pastor? Pode. Meu Deus. Eu me lembro que era adolescente, irmão. Tinha uns 17 anos, aproximadamente, 17 anos. Na igreja que eu fui frequentada na adolescência, uma pessoa aparecia na porta, assim, toda vestida de branca, com vários guias. Era um pai santo. E ele perguntava-se, boa noite, o pastor está? Eu falei, pois não, o que deseja? Não, porque eu quero entregar meu tízimo. Vai assistir o culto, não, senhor? Não, não, só quero só entregar meu tízimo. Eu creio que você é abençoado. Pai santo. Com guia todo de branco, ele não entrava na igreja, só entregava. Religioso. Alguém disse para ele que ele seria abençoado financeiramente, que pode se abrir. E ele traz aquilo, mas não há conversão. Conversão, como houve entrega. Muitas pessoas se batizam nas águas, achando que, ao descer as águas batismais, aquela água é um poder purificador, o qual vai transformar ela no passe de mágica. E se esquece que para ser naturador, para ser servo de Deus, para ser filho de Deus, é necessário ter um contato íntimo com o Espírito Santo. É necessário nascer de novo. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção, para que tenhamos esse entendimento, que nós não podemos ser religiosos. Religiosos, existem muitos. Nós temos que ser adoradores e filhos de Deus. Amém, irmão? Vamos analisar aqui os versículos. Versículo 9, diz o texto aqui, o povo, né? Seria exaltado pelo Senhor. Estatelaivos e ficais satelados. Estatelaivos significa o mesmo que dizer, é pasmem, fiquem pasmados, ok? Estatelaivos e ficais satelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, olha que interessante, mas não de bebida forte, mas não de vinho. Andam cabaleando, mas não de bebida forte. O profeta, obviamente, está usando aqui uma metáfora para dizer que eles eram cegos espiritualmente e de que eles eram o quê? Bêbados espiritualmente falando. Agora, o que uma pessoa cega, ela não consegue fazer? Ela não consegue ver, enxergar. E uma pessoa bêbada, você já viu uma pessoa bêbada? Ela, no mínimo, ela vai tentar caminhar, cambar, cambalhando. Ela, raramente, ela consegue ficar de pé. Infelizmente, você vê no Brasil, muitas pessoas ainda bêbadas se entram dirigidas, infelizmente. A pessoa bêbada, ela não consegue responder por si. Ela não tem senso de equilíbrio. Ela cambalê. E veja que o profeta está dizendo para aquele povo, vocês são os cegos. Vocês estão bêbados, mas não de vinho, não de bebida forte. Estão bêbados espiritualmente. Era um povo que não ria. Era um povo que não enxergava as coisas negras, as coisas espirituais. Era um povo que não se firmava na palavra, porque estava cambaleando. E quantos são os religiosos, quantos são os crentes que vêm, domingo após domingo, nas igrejas, mas não se convertem. Não nascem de novo. Você não vê Deus na vida dela. Ela não pôde a decisão de buscar o Senhor. Na sua vida, estão ficando variando. Nunca se viu. Olha, gente, eu vou dizer, foi essa pessoa, claro, né? Tantas pessoas servindo ao Senhor, você conhece. Pessoas que foram na igreja há 15, quase 20 anos, frequentando a igreja. Mas não são convertidas. Você acredita nisso? Eu conheço. Você conhece? Frequentaram em igreja em 10, 15, mas não nasceram de novo. Até passaram pelas águas. Mas são bêbados espiritualmente falando, vivem cambaleando. Nunca se firmaram, nunca progrediram, nunca conseguiram caminhar firmes na presença de Deus. Deus está falando com você nessa noite. Se firme na presença do Senhor, amém? Se firme na presença de Deus. Começa a pedir ao Senhor. Senhor, tira as escamas espirituais. Eu quero ver, eu quero enxergar espiritualmente. Querido, tem tanta gente com conhecimento, tanta gente graduada, tanta gente inteligente, bem sucedida na vida. Mas em relação a Deus, ela é pobre, cega e nua, como diz o texto de Apocalipse. Não conhece a Deus. E o profeta Isaías exorta aquele povo para dizer, olha, vocês estão bêbados. Não tem mais de bebida forte, não. Vocês estão bêbados, estão baleando espiritualmente. Não estão firmes. E tem muitas pessoas assim, não estão firmes. Estão por um fio. Na igreja. Sabe, se fizer assim, olha. Ela cai. Se sabe, se fizer assim, olha. Ela desaparece. Sabe por quê? Porque ela não quer ter vida com Deus. Ela não quer tomar a decisão de nascer de novo. Não adianta ser religioso, querido. Tem que nascer de novo. Amém, irmão? Jesus falou para Nicodemus lá no Evangelho, João capítulo 3. Nicodemus, não adianta todo esse conhecimento. Não, Nicodemus. Tem que nascer do mal, não tem que nascer de Deus. Amém, igreja? Amém. Andam cambaleando. Mas não de bebida forte. É espiritualmente. Não vê as verdades. O religioso não vê as verdades espirituais, irmão. Mesmo que vem da igreja. Ele vem cambaleando. Ele procura se firmar. Ele não assume o compromisso com o Senhor. O pastor pode chorar. Ele chorava. Não está nem aí. Porque ele quer viver a sua própria vida. Versículo 10. Diz o seguinte. Porque o Senhor. O Senhor. O Senhor. Derramou sobre vós. Olha o que o profeta está dizendo. Derramou sobre vocês o Espírito de profundo. Soma. E fechou os vossos olhos. Olha só, irmão. O Senhor derramou o Espírito de profundo. Soma. Os religiosos estão dentro da igreja. E a todo tempo. Eles querem tirar uma soneca espiritual. E diz o texto aqui claramente. Foi Deus. Que derramou. Queridos. Chega um momento que Deus. Permite. Você não quer se voltar para Deus. Você não quer assumir um compromisso com o Senhor. Você não quer deixar de ser religioso. Para se tornar filho de Deus. Um verdadeiro adorador. Há um momento que Deus derrama. Como dizem lá em Romanos. Deus entrega. Você quer fazer a sua vontade? Então faça. Deus derramou um profundo som sobre as pessoas. Tem muita gente dormindo. Jesus está voltando. Amém, igreja? E se você perguntar ao crente. Fale-me um pouco acerca da volta do mestre. Fale-me um pouco. Você senta. Fala um pouquinho. Gostaria que você me explicasse. Você é crente. Me explica um pouco acerca da volta do Senhor. O que ele tivesse dizendo. Eu espero. É o próximo domingo. Eu vou perguntar ao pastor. Vamos lá na igreja. O pastor explica. Ela não tem como é um conselho suficiente. Ela é cegra. Ela está bêbada espiritualmente. Ela está tirando uma sonega espiritual. Igreja é tempo de acordar. Amém, querido? Saia dessa letargia. Saia deste sono. Há um profundo sono. Há um profundo sono. Toma conta de vários arraiais evangélicos. De várias congregações. Aquele texto, né? De Apocalipse. Eis que estou à porta. Ah, Jesus dizia, né? Aquele que abri, eu entrarei. Searei com ele e ele comigo. Esse versículo é muito usado para evangelizar. Quantos crentes gostam de usar para evangelismo. Mas, na verdade, Jesus estava me dizendo. Eis que estou à porta e bato para uma igreja, irmão. Eis que estou à porta e bato. Havia uma igreja lá nas cartas apocalípticas. Que Jesus estava batendo e dizendo. Deixa eu entrar, porque vocês já me expulsaram. Muitas igrejas já expulsaram Jesus. Acontece tudo lá na igreja. Tem ceia. Tem música. Tem eventos de casais. Tem grupos de jogos. Tem som de iluminação. Tem tudo. Só tem a presença de Deus. Porque Jesus estava batendo a porta. Deixa eu entrar. Não. Não. Nós não precisamos de você. É isso que muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo. Porque ali consiste um grupo de religiosos. Não seja religioso. Seja uma adoradora. Amém, querido? Olha só que interessante. Vamos ver o versículo 10. Diz aí. E fechou os vossos olhos. Que são os profetas. E vendou a vossa cabeça. Que são os... Vendentes e profetas eram as pessoas que eram usadas por Deus. Obviamente, naquele tempo. Para entregar a mensagem de vida. O que o profeta Zé está dizendo? Que até mesmo aqueles que deveriam entregar a mensagem divina. Eles também estavam cegos e dormindo. Até mesmo pastores. Que são responsáveis. Líderes que são responsáveis por entregar a mensagem do Evangelho para o povo. Que são responsáveis por ensinar o povo. Eles estão cegos. Eles estão dormindo. Estão cegos. E estão campareando. Irmãos, não é uma, nem duas, nem três pessoas que já chegaram para mim aqui na igreja. Eles disseram assim. Pastor, eu estou ouvindo aqui do Senhor coisa que em 10 anos de crente eu nunca ouvi. É porque eu sou melhor que dois pastores? Não. Porque infelizmente muitos pastores estão dormindo. Não estão pregando a palavra de Deus. Pega o túmulo. Menos a palavra. Não confronta a igreja. Tem gente que só vem dormir uma noite. Certo? Confere esse dado. Você confere isso? Porque é um pastor muito mais. Só vem domingo de noite. Não aparece nem terça, nem quinta, nem domingo de manhã. Então ela só tem domingo à noite. Uma hora que o pastor tem para pregar uma palavra que vem a transformar a vida dela. Perfeito? Porque ela não aparece nos outros dias. Aí o pastor vai contar a história. Aí o pastor não abre a Bíblia para confrontar aquela pessoa para dizer que ela precisa nascer de novo. Que ela precisa se converter. Aí você vai ver igrejas inchadas, lotadas de pessoas não regeneradas. Muitos de gente indo para o inferno viram a igreja. São religiosos. Querido, Deus te chamou para herdar o reino dos céus também, irmão. Não para ser religioso. Religioso era no tempo que você era da igreja católica. Religioso era no tempo que você frequentava umbanda, um candomblé, um banda. Esse tempo você era religioso. Na casa de Deus, na presença do Senhor, você precisa ser filho. E você precisa ser adorador. Amém, irmão? Verso 11. Olha que interessante, irmão. A palavra de Deus é tremenda. Olha o que diz o profeta, versículo 11. Toda visão já se buscou como as palavras de um livro selado. Que se dá... Olha só que interessante. Que se dá ao que sabe ler. Dizendo, lê isso. Peço-te. E ele responde, não posso, porque está. Olha que interessante. Eles dizem que o livro, né? Representa aqui, claro, o Evangelho, a palavra de Deus. O livro era dado para as pessoas que sabiam ler. Mas o que as pessoas... Fala desculpa o que as pessoas dão. Não posso. Não posso ler. O livro está selado. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. E o que você mais ou menos vê são pessoas dentro da igreja, não desejando seguir a palavra de Deus. Ela quer seguir os seus próprios conceitos. Seus próprios caminhos. Existem pessoas que... Os religiosos, né? Elas estão dentro da igreja. Mas elas preferem seguir as suas próprias vontades. Percebe isso? Leia. Peço-te o profeta vai dizer. Aí o que ele diz? Não posso. Por que você não pode ler? Por que você não quer fazer a vontade de Deus? Não, porque o livro está selado. Está fechado. Por que você não se batizou ainda? Não, pastor. Porque agora não é o momento. Vou esperar Jesus tocar. Irmão. Algumas pessoas acham que Jesus vai derrubar um raio. São... A cabeça dela tocou. Agora vai. Você está ouvindo a palavra de Deus, irmão? É o tempo de se converter. O tempo da começão se chama hoje. Amém, querido? Você diz? Não posso. O livro está selado, pastor. A palavra de Deus está sendo pregada para você. Está dizendo que você deve o que você não deve fazer. E você está dando desculpa. Sirva a Deus. Se envolva com a sua igreja. Não posso. O livro está selado. Pessoas que têm até um entendimento. É uma referência a pessoas que até entendem o que o pastor está falando. Mas é religioso. Ele tem a palavra de Deus à sua disposição. Mas ele não pratica a palavra. Irmão, pode, irmão? Não se engane. Somente herdará o reino dos céus aquele que ama Jesus e que pratica a palavra. Case com Jesus. Fica só namorando. Não, irmão. Você sabe que tem gente que demora muito para casar, né? Assim, eu acho impressionante, né? Pastor, eu estou namorando já tem cinco anos. Eu estou no livro já tem uns sete. Eu estou esperando as condições para poder casar. Isso é uma moda. Mas muitas vezes ele foge do compromisso de casar. Porque ele sabe que quando casar, vai ter que assumir o quê? Aquela pessoa. Vai ter que pagar, quem sabe, aluguel. Vai ter que fazer compra, né? Uma coisa. O camarada, não, nem um momento não. Tem gente assim com Jesus, né? Só está namorando. Assuma um compromisso. Leia. Você sabe ler. Não, pastor. Não posso. O livro está selado. Eu não posso assumir o compromisso. Eu tenho medo, pastor, de Jesus exigir de mim algumas coisas. Aí, o medo, você se apega. Celular. Jesus está pedindo. Me dá isso aí. Me dá esse pedestal. Eu disse. Não. É meu. É bom. É legal. Não. Não. Eu falei. Vou até fazer um esquema aqui. Para melhorar, para diminuir. Para guardar, levar. Não, pastor. Ninguém toma, não. E você está apegado, né? Você está apegado. Querido, deixe o pecado que se apegue a Jesus, amém? Tem gente apegada ao pecado. Ela não perdoa. Ela tem mágoa no coração. Está ali. Ela sabe que está errado. Mas ela não se esforça para ler. Ela diz. Eu não posso ler. Você sabe ler, sim. A palavra de Deus está sendo pregada para você. Amém, querido? Dê ouvidos a palavra do Senhor. Não fique dando desculpas. Ah, pastor. Não posso. Pastor. Eu não posso. Eu não posso me entregar. Eu não posso servir a Deus. Não, pastor. Eu gosto muito, pastor. O mundo. Eu gosto do mundo. Aí eu falo, pastor. Tem a balada na Gigi. As baladas gostam também. E outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Vamos abrir companhia. Vamos lá. Pelo amor de Deus, né, querido? O mundo entrando dentro das igrejas, né, querido? Balada goste, meu querido. Cerveja sem álcool para os crentes, né? Não fique ligado, irmão. É. Saiu aí, não sei se confete, se é verdade. Eu li num site de bordo. Não sei se é verdade. Hã? É. É. Sex shop cristão. Hã? Hã? Pastor, mas o crente faz sexo também, pastor. Sim, mas é necessário? O que que se encontra? O que que tem? Hã? O que que vai encontrar o crente? Vai entrar um lugar desse, irmão? Hã? A perversão total, querido. É satanás tentando deturpar as coisas de Deus. Esse é o que é de satanás. Então, fique, fique, fique atento, meu irmão. Fique atento em nome de Jesus. Não caia nesse nome, hein? Fecha. Versículo 12. Olha só. Dá-se um livro ao que não sabe? Tinha sido dado ao que sabe, né? Agora, no verso 12. Dá-se um livro ao que não sabe ler. Aí, o profeta diz assim. Leia isto. Verso de... Ele responde o que, irmão? Não sei ler. É aquele que já jogou a atuária, né? Não quer saber de nada, não. Ele não sabe. Ele não conhece a palavra de Deus. E faz questão de não procurar. Conhece. Mas, lhe disse, irmão, como é que você faz essa vontade de derrubar a tua vida? Claro, obviamente, estou com o Senhor, lendo as Escrituras. Mas, uma das maneiras que você já faz a vontade de derrubar a tua vida é orando. Ou, primeiro comigo, orando. E você não gosta de orar, hein? Como é que é isso, irmão? Como é que é isso pra você? A tua esposa, que é mais firme que você, chega de noite e fala, vamos orar, marido? E você, é, olha você que tá com sono. É um sono espiritual. Tá com sono físico e sono espiritual. Não busca a Deus. Olha você aí, querida. Você é mais crente do que eu, né? Você é mais firme. E pode acontecer o contrário também, né, meu irmão? Não acontece o contrário? O cara lá, tá querendo ir pra igreja, querendo se converter, pegar fio com Jesus. A mulher tá puxando o freio. Puxando o freio, não quer. E ele diz assim, vamos orar, vamos orar, querida. Ela, você, você sabe orar, querida. Não sei falar. Eu não sei ler. Pois é, né, irmão? Não seja religioso. Você não sabe ler. E nem faz questão de querer aprender. Não faz questão de conhecer a Deus. De desenvolver a fé. Eu fico muito preocupado. Quando eu chamo você pra vir orar pra essa fé, você nunca aparece. Eu fico muito preocupado com você, sabia? Às vezes eu até sonho com você. Sonho. Agora você me preocupa com o que foi. Aí Deus fala, não quer vir orar, pastor. Anda, você não quer vir orar. Tá difícil. Se você não tem prazer de orar com os seus irmãos, eu não acredito que você tenha uma vida fervorosa de oração em casa, não. Ah, pastor, mas eu tenho, o senhor não tá vendo. Não, não acredito, não. Filma, depois você me mostra. Manda pra mim no WhatsApp, você filmando, sempre orando, né? Filma lá. Aí manda pra mim. Faz um vídeo. O Brasil que eu quero... É um crente que ore. O Brasil que eu quero... Hã? É, irmão. O crente que Deus quer é um crente fervoroso. Que deseja conhecer mais e mais a Deus. Não dê desculpa. Não sei ler. Tô lendo. Leia. Não sei ler. E nem faz questão de desenvolver a fé, de aprender as coisas de Deus, de procurar discernir as coisas de Deus, irmão. É tempo de você se voltar pra Deus. Deixar de ser religioso. Amém, querido? Deixa de ser religioso, irmão. Procura ter comunhão com o Senhor. Fica dando desculpa. Não, irmão. Não há desculpa pra mim, nem pra você. Não há desculpa. O tempo... A oportunidade é essa, irmão. A oportunidade está sendo dada. Amém, querido? E... A gente fica falando da volta de Jesus, mas a morte, né? A morte talvez chegue antes da volta do Senhor pra muitos. Ok? E nós não sabemos a nossa hora. Sabe a nossa hora? Quantos aqui gostariam de saber a hora que você iria partir? Dia, mês e ano, horário. Quantos gostariam de saber? Apenas duas irmãs corajosas, mais um irmão ali? Vamos ser corajosas. Parabéns, irmão. Eu não sei se eu ia ficar tranquilo sabendo dia, hora, e olhando até lá com o relógio. Vou morrer amanhã, três da tarde. Não sei. Se você ficaria tranquilo. É tenso isso, né? Deus é bom que não permite essas coisas. E saber a hora que você vai partir. Mas a partir tem esperada. Sim ou não? Como um homem querido está enfermo, você já vai se preparando, né? Está doentinho, você já está esperando. Ainda mais cedo, esse ano vai, esse não passa desse ano não. Você já está preparando o teu coração. Você se prepara. Mas quando a pessoa parte de repente, um acidente, como foi com nossos irmãos, parte da fé. A pessoa parte de repente, você não está esperando. A pessoa chega de sábado, ele morre. A morte, ela é inesperada. O que nós temos que aprender com isso? Você deve se preparar. Procurar buscar conhecer o Senhor Deus. Amém, irmãos? Procure conhecer o Senhor. Não dê desculpas para ele. Aí o verso 13, esse verso 13 aqui, Jesus, ele recita esse texto de Mateus, ele lá no Novo Testamento. O verso 13 diz, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios, me honram. Olha, esse povo, havia um povo que se aproximava do Senhor. Olha o que diz assim. Ele só conseguia honrar a Deus da boca para fora. Então, aprende com a palavra de Deus. Existe a possibilidade de você ser um religioso. De você se aproximar de Deus. E para todos os efeitos, para todos que conhecem você, as pessoas vão dizer, você é crente. Para todos que conhecem você, elas têm você como crente. Porque você se aproxima. Mas você só honra, só reconhece, só tem autoestima o Senhor da boca fora. Para todos os efeitos, o pastor vai dizer, fulano que é na igreja, que maravilha. Seus parentes vão dizer, fulano é crente, maravilha. Mas Deus é que sabe, o Senhor que sonda bem os corações sabe que o teu coração está longe. Você se aproxima dEle. Mas só honra o Senhor da boca para fora. Irmãos, nos últimos anos, o Brasil nunca viu tanta gente se dizendo de Deus, mas honrando o Senhor da boca para fora. É impressionante. Toda semana, um escândalo entre pastores, entre cantores. Alguns anos atrás, aquele menino, um cantor, J.A., como se conhece aquele menino? Ele explodiu no programa do Raul Gil, cantando, 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 com 14 anos aproximadamente. Se não encontrar, gravou um CD. Pelo selo da Editora Central Gospel. Maravilha, fazendo sucesso e tal. Daqui a pouco começam algumas coisas estourarem aí. Umas questõezinhas aí. Começaram a colocar em xeque a fidelidade, a autenticidade da fé cristã nesse rapaz. Aí, irmãos, a machuca caiu, né? Ele mesmo, outra pessoa, dentro de um carro, não sei se você for sabendo disso, filmou, né? Filmaram ele, mais dois cantores evangélicos. Olha, chamados, alcoolizados, dentro do carro. E ele fingindo que estava falando em língua estranha, mas estava alcoolizado. Zumbando das coisas de Deus. Zumbando do Evangelho. Aí, irmão, vazou esse vídeo. Escândalo, terrível. Depois ele tentou pedir desculpas, né? Em redes sociais. Mas aí já era tarde demais. Vários pastores cancelaram os estudos dele e etc. Um dos casos também, que você ficou sabendo, foi o caso do Carlos Roberto. Nunca me enganou a aplicar mais. No auge, eu olhava pra ele. Falei, não sinto, não, o Espírito não confirma. Eu não vejo Deus nesse rapaz. Muitas pessoas, os fãs deles, jovens, eu não falava isso. Deixava, né? Poderia dizer, pastor, só pra julgando. Mas eu olhava aquele menino, aquele rapaz. Eu não vi o Espírito de Deus nele. Muita extravagância, rolando no chão ao cantar. Uma idolatria lançou a Bíblia do Tales Roberto. Hum, aí você viu o que deu, né? Num show, ele vai dizer que estava acima da média. E não ia mais cantar a busca gospel. Porque ele era muito bom pra cantar no meio dos evangélicos. Agora ele ia cantar secular. Irmão, eu nunca vi tanta gente honrando ao Senhor apenas com os lábios. Religioso faz isso, tá? Mas verdadeiros servos de Deus honram ao Senhor com as suas vidas. Muita gente. Pastores se corrompendo. Pastores que eram os meus heróis se corrompendo. Pastores que eram as frais. Como admirava esse homem? Se corrompeu com a Teologia da Prosperidade. Lamento. Você que gosta dele, olha por ele. Se corrompeu. Meu Deus do céu. Se juntou com o Mike Bordog. Morre esse lume. Essa turma aí, esse cara americano de que viaja de jatinho de 50 milhões de dólares. Passaram a ideia pra ele que um pastor que ele sou servido tem que ser multimilionário. Pois é. Pega vídeo do Senhor Rafael há 20 anos atrás. Ele detonando a Teologia da Prosperidade. Pega vídeo dele agora. Ele dizendo. Que você tem que dar 911 reais na oferta lá. Porque Deus revelou este número 9, 1, 1 para Mike Bordog. Irmão, satanismo. Maçom. Mike Bordog é maçom, irmão. Hoje é um compromisso com o satanismo. Como é que você vai andar como eu e você? Se desejamos ser servos de Deus, vamos andar com pessoas que têm pacto com o satanás. Pois é. Mike Bordog é satanista maçom. Sabe disso não, irmão? Você não sabe? Está sabendo agora. Mas se não a Marafé fecha com ele. O pastor mais querido, abrigo o caralho do Brasil. Cláudio Duarte. Honrando a Deus da boca para fora. Todo mundo gosta dele. Compartilha vídeo no Facebook, no WhatsApp. É, pastor. Pois é. O que ele está fazendo agora? Não prega mais a Bíblia, né? Agora faz show de stand-up. Assim como você, eu também fiquei surpreso, decepcionado. Porque no início a gente mostra, né? Legal, de forma diferente de pregar. Não prega mais a Bíblia. Só conta piada. Tem que decidir se quer ser pastor ou humorista de stand-up. E para terminar o ápice, a questão agora ele está fazendo palestra nas lojas maçônicas lá no Estado do Espírito Santo. Estão honrando ao Senhor apenas com os seus lábios. Mas o que tem que fazer palestra? Querido, você acha que os maçons não sabem? Nunca viram vídeos de Cláudio Basta na internet? Ele vai lá para ser um palhaço bom da corte. Ele vai para contar piada para fazer os maçons rirem. Detalhe, a maioria dos maçons são pastores, batistas, presbiterianos. Pastor, sou caranato hoje. Fui chamado para pregar a verdade, amém? E eu não boto minha mão no fogo também para o pastor de Nova Vida, não, cara? Pastor, só bota a mão no fogo para o pastor de Nova Vida? Eu não. Sei da minha vida. Eu não fico com esse camarada de 24 horas, sim, não. Sei da minha vida. Eu não quero honrar a Deus com os meus lábios e lá fora ser uma fraude. Conheci pastor da Nova Vida que estava pastoreando uma igreja. Ficou 10 anos com amantes. Sabe o que é isso? Você pastoreou uma igreja, eu ia ficar 10 anos com uma amante lá fora, com uma família lá fora. Eu fiquei pensando, cara, como que o cara desse consegue nós desse? Está difícil sustentar uma mulher na família, irmão. Seja para se precisar, eu ia ao salão. Meu Deus. Precisa fazer a unha. Precisa pintar o cabelo. É Jesus. Está difícil. E o camarada vai arrumar ainda a mulher lá fora. Irmão, não me diga que foi por conta disso, tá? Mas o fim desse pastor foi estranho. Depois que descobriram o pecado dele, ele morreu de câncer. Do nada. Defiou e morreu. Mas não foi porque ele estava em pecado. Eu não sei, irmão. Exatamente, não sei. Mas ele teve esse fim. Do nada ele defiou com câncer e morreu. Por quê? São pessoas que estão morrando ao Senhor apenas com seus lábios. Aí, meu irmão, presta atenção. Pastor fora do ar, andando para cima e para baixo com um pastor maçom. E a mãe dizia para mim, falava assim. Olha, por que você está andando? Não, mas são as meninas do lado de futebol. Olha, aquele que com o porco se mistura, farela. Ou, diga que o bom é de pandas e de janeiro. Quem é isso, né? Não é, Deus do céu, irmão? Eu juro para você. Eu sou homem. Aleluia. Amém? Aí você viveu toda hora. Para cima e para baixo, cantando com os rapazes alegres aí. Uma expressão antiga, rapazes alegres, né? Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Estou acostumado, estou bom ali no centro. Aí eu estou pensando com os rapazes alegres. Os camaradas, os transexos, como vocês falam assumidos. Esse é o que eu quero dizer. Aí, no dia seguinte, você me encontra de novo. Hum? Você encontra na fila do banco. Você não me vê evangelizando. Você vê? É santo. Falando da roda. Falando das coisas da vida. Aí você me vê. Eu faço caminhada na hora e corro ali na hora. Aí, daqui a pouco, você me vê correndo na hora. E atrás de mim, mais três transexos. Hum? Hum? Irmãos, no mínimo... Presta atenção. No mínimo, é falta de sabedoria do pastor. Sim ou não? No mínimo. Aí o irmão me encontra. Ali na pracinha. Começando com duas prostitutas. Garotas de programa. Todo mundo sabe. Presta atenção. Aí, no primeiro momento, você fala. Que aleluia. Que benção. O pastor está evangelizando aquelas moças. Assim como Jesus evangelizou Maria Madalena. Margaria para Jesus. O pastor antes é de fé. Hum? Aí, na sexta-feira, você viu sozinho na praça do João É. Só trocando as ideias. Rindo. Mais moderninho, de bermudinha, né? Hum? Sapatinho bacana. Aí, o irmão vai dizer. O pastor antes de fé. Tentando ganhar as prostitutas de novo. Irmão, no terceiro momento, meu irmão. Você já pode já condenar. O pastor só está perdido. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Pastor que fica andando com o teólogo da prosperidade. Pastor que fica para cima e para baixo com o maçom. O que vai se tornar, meu irmão? No mínimo, é inconveniente. No mínimo, ele não pode ficar andando com essas pessoas. Não pode. A mim dizer, ele está ganhando para Jesus. Está, não. Não está. É mais fácil ele ser contaminado, ser corrompido, do que manter a fé rica com as pessoas. Me diz mais aqui o texto, olha. Versículo 13. Com seus lábios vihom, armaz o seu coração. Está onde, irmão? Está longe de mim, diz o Senhor. O religioso até se viscer de Deus, irmão. Porém, fica evidente que a sua fé consiste apenas de rituais vazios. A sua devoção, a devoção religiosa, não toca o coração de Deus. Ele não consegue tocar o coração de Deus. O religioso não toca. Eu vou usar o exemplo bíblico agora. Você lembra por aquela mulher, e ela se aproxima de Jesus, e ela quebra um vaso de alabastro com um perfume muito caro, chamado mardo? Você já lê na Bíblia isso? Aquela mulher, longe de Jesus, foi aquele perfume caríssimo. Aí, um indivíduo chamado Judas Iscariote, ele fica intrigado com aquela atitude daquela mulher, e diz assim, mestre, tira a atenção dela. Poderíamos ter vendido este perfume caríssimo, e ter ajudado os pobres. Percebe como age o religioso? Ele está pronto a fazer soluções. Ele, aparentemente, parece ser piedoso. Para todo mundo, ele parece ser crente de verdade. Mas é um hipócrita religioso. Aquela mulher que parecia ser uma mulher translocada, não é que pode. Uma mulher se aproximar de um rabino, quebrar um vaso de perfume, e ungir um rabino, mestre, que atitude louca, sabe não ter senso, não? Pois é. O Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que ela manifestou ali um ato de adoração. Ela não foi religiosa. Ela foi uma adoradora. Amém, queridos? Muitas pessoas estão longe, o coração está longe. O coração de Judas Iscariotes estava longe do Senhor. Ele passava a ideia para os outros discípulos e para Jesus, que Ele estava fiel, estava firme. Mestre, poderíamos ter vendido. Sabe? Esse perfume aqui, poderíamos ter abençoado os pobres, poderíamos ter feito a obra de Deus. Muita gente assim, ali que joga dentro da igreja, mas Deus sabe que o coração dela estava longe. Está longe. O que a gente está tendo até agora? Tudo bem? Diz aqui mais, verso 13, que o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens. Vou citar para você aqui alguns mandamentos de homens. Vamos lá. Quem é religioso que está guardando mandamentos de homens? Guarda de sábado. Pensem, meu irmão. Nós somos gentios. A igreja não é obrigada a guardar o sábado. Sábado foi um mandamento restrito para com Israel. Entendeu? Quer que eu desenhe ou não? Entendeu bem? Guarda de sábado foi somente para o povo judeu. O apóstolo Paulo escrevendo as epístolas, a epístola de nós filipenses, o melhor que eu fosse, o capítulo 2 vai dizer que nós não somos obrigados a guardar o sábado. Amém, meu irmão? Então, você aparece qualquer adventista no sétimo dia dizendo que você tem que guardar o sábado, senão você não é salvo. Ele está equivocado. Nós vivemos uma nova aliança com Cristo e Jesus. A guarda do sábado ficou restrita para Israel. Amém, meu irmão? Quando você se torna religioso, meu irmão, quando você chega na época de Natal, diz assim, eu não comemoro Natal, porque o Natal tem fundamentos pagãos. Eu fiz um estudo, eu peguei o pastor na internet, eu peguei uma fonte lá, nem sei qual é a fonte, mas eu vi lá, interessante que o Natal é uma festa pagã, por isso eu não participo, eu não gosto de nada, referendo-se a Jesus nascendo dia 25 de dezembro. Presta atenção, irmão. Todos nós somos inteligentes e sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Confere. Confere. Só que, convencionou-se, há centenas de anos, a igreja escolheu comemorar o nascimento, escolheu uma data, sabemos de uma vez que ele escolheu, comemorar uma data do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Segundo ponto, uma comemoração, preste atenção, uma comemoração, um ato de lembrar do nascimento de Jesus, que permite, por exemplo, famílias estarem reunidas, que permite, por exemplo, eu rever um familiar, uma mãe, um pai que não vive há dois, três anos, é uma festa satânica, sim ou não? Claro que não. Satanás gosta de união? Então, qualquer evento, em nome do Senhor, que promove essa união, essa fraternidade entre familiares, a época de Natal é maravilhosa para evangelizar, irmão. Sem ser reunido com sua família, que não é cristã, e você pega a oportunidade para fazer uma oração, traz uma palavra de cinco minutos, fala de Jesus para aquela turma todinha que não ouviu o Evangelho durante o ano todo, irmão. Aí não vem me dizer, querido, que é a festa pagana, religioso se preocupa com essas coisas. Amém, irmão? Por exemplo, guardar mandamentos de homens, é o que os testemunhos de Jeová fazem, e muitos estão querendo fazer também. Pastor, eu não comemoro o aniversário. Eu não bato parabéns para você, porque o aniversário, o Happy Birthday, é uma festa de origem pagã. Mais uma vez, mais uma vez, o religioso procurando chifre em cabeça de cavalo, tentando encontrar motivos para o sujeito viver, como se não existisse, se não pudesse celebrar o dia do meu nascimento. A Bíblia não condena essas coisas, não. Amém, querido? Então tem crente procurando chifre em cabeça de cavalo, tentando procurar criar mandamentos. Este mesmo indivíduo que não comemora o aniversário, são alcoólatas, eu conheço gente assim, não comemora o aniversário. Na hora de bater parabéns com os outros parentes, se retira. Eu não quero participar, não. Você retira. Mas bebe de cair. Bebe de cair. São cegos. Estão engolindo um camelo e coando o quê? Mosquito religioso. Você está entendendo, meu irmão? Guardar mandamentos de homens é quando você ama a teologia da prosperidade. Você é evangélico e você abraça esse discurso de que você nunca ficará doente, de que você nasceu para ser empresário, de que você nasceu para ser rico, que Deus é obrigado a te fazer rico. São pessoas, são religiosos, que honram o Senhor com os seus lábios. Seu coração está longe de Deus. Não servem ao Senhor, são religiosos. Você está entendendo isso, irmão? Só guarda mandamento de homens. E eu preciso falar também, posso deixar, tem que instruir você. Eu percebo que muitos pastores não falam sobre isso, porque eu não sei. Mas eu vou falar. Presta atenção. Crente não celebra, não participa. É de verdade. Religiosos participam. Não celebra, não participa, não compactua, não economia e vende com festa julina e festa julina. Por quê, pastor? É tão legal, ela tem um chapezinho de palha. Meus filhos até dançaram esse ano aqui na escola. Por quê? Porque a festa julina, julina, são festas pagãs. Esse sim são festas pagãs. Em honra a Santo Antônio, São João. Foi dia 29 de julho, né? O dia de São Paulo, São Pedro e São Paulo. Querido. Ah, pastor, como não tem nada a ver, pastor? É tão legal. Querido, em nome de Jesus. A igreja evangélica tentando imitar o mundo. Pastor, o senhor vai comer milho, não é gostoso o milho, não é? Legal, umas barraquinhas. Eu gosto dessas coisas, irmão. Mas, exatamente trazer o mundo pra dentro da igreja. Crente de chapéu de palha. Crente andando de blusa quadriculada. Mas, o que é isso, irmão? Isso aí é quando eu não conhecia Jesus. É uma festa idólatra. Se você insiste, você está em desobediência. Se você concorda que você precisa ler mais a Bíblia, precisa estudar a história das religiões, precisa se aprofundar. Esse é o problema dos crentes. Não lêem, não estudam. São facilmente lúdios e brilhados. Pastor, mas tem pastor que gosta, pastor Anderson. Ele deu. Ele deu. Tem pastor que nem lê a Bíblia, só morre no público e não lê Bíblia. Não vai gostar das festas unidas? Em nome de Jesus, irmão. Não permita que a tua filha, teu filho, vá dançar festas unidas em troca de nós. Você não é obrigado, não. Arraiar cultural. Agora tem outro nome, né? Pra te confundir. Arraiar cultural. Aí a professora falando à minha filha, não vai dançar? Não, Laís, amanhã é dia 30? Não! Não! Ou a sua família pertence a Deus, ou você acha como se fosse um mundano qualquer. Ou a sua família está consagrada a Deus, ou você vai estar só, mesmo que a igreja evangélica, e agir como um mundano. Quando chegar ao Carnaval, você vai lá no bloco também. Não tem nada a ver. Você está entendendo, querido? São pessoas que honram a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Mas, veja, há uma promessa maravilhosa no versículo 14. Olha só. Olha o que Deus fala. Continuarei a fazer obra, veja comigo, obra maravilhosa. No meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, e de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus vai continuar fazendo uma grande obra, a despeito de toda hipocrisia religiosa, a despeito de tudo o que eu falei aqui, é o desejo de Deus continuar fazendo uma obra maravilhosa na tua vida. A despeito de tudo de errado que nós estamos vendo no meio do Evangelho, Deus continua sendo fiel ao seu povo. Deus continua sendo fiel aos crentes verdadeiros. Deus continua sendo fiel àquele que não quer ser religioso, mas quer ser um adorador, quer ser filho de Deus. Amém, igreja? Deus continua fiel ao seu povo. Pastor, diz pra mim, qual o significado do colarim clerical? Quanto sabe o significado do colarim clerical? Pra isso que uma vez, a igreja de nova vida é uma igreja hipiscopal, certo? Então nós usamos o colarim clerical. Quero dizer também que o colarim clerical não foi inventado pela igreja católica, foi criado por um pastor da igreja da Escócia, igreja protestante e escocesa, no século XVII. E qual é a função? Qual é o simbolismo? No passado, os escravos, tem um passado recente, né? Os escravos no Brasil também. Era comum você ver no pescoço dos escravos o que, irmão? Uma argola de ferro. Então, quando um pastor resolveu usar o criado colarim clerical, os pastores de vocês, ele estava dizendo e expressando que aquele colarim, branco, simbolizava que ele era o escravo de Jesus Cristo. E o fato de ser branco significa a pureza que há em pregar o Evangelho. A pureza que há em ser um ministro do Evangelho. Então, todo pregador que usa o colarim clerical tem a consciência de que ele é o escravo de Jesus Cristo. E ele prega a verdade do Senhor, também, irmão? Incrível que pareça, a igreja católica gostou mais do que os próprios erogênicos. E é mais comum você ver padres andos do que pastores. Então, quais são as igrejas que costumam usar o colarim clerical? Igreja metodista, igreja luterana, igreja anglicana, alguns irmãos, alguns pastores presbiterianos, ok? E os pastores da nova vida. Eis o simbolismo. Você entendeu, irmão? Simbolismo de pregar a palavra com fidelidade, de ser o escravo de Jesus Cristo. Que a verdade de Deus, irmão, ela possa, a cada dia, te trazer iluminação. Falei de manhã essa citação de Agostinho de Bona, que diz que a verdade, algumas pessoas amam a verdade quando ela traz iluminação. Mas elas odeiam a verdade quando ela confronta. Nessa noite, você foi confrontado, você foi desafiado a deixar de ser um religioso. Seja um verdadeiro adorador, amém? Religioso, se aproxima, consegue até se aproximar de Deus. Você não lembra o texto ali? Verso 13? Ele consegue até se aproximar de Deus, mas o coração está longe. Que o teu coração esteja perto de Deus. Amém, queridos?